Ele dormiu Ele tinha dormido logo cedo, mas acordou Aí agora Vou tentar colocar ele na cama No berço dele pra ele dormir E vou comer alguma coisa Porque, minha gente, eu só consegui Comer bem, eu tô Terminei agora de fazer esse trabalho Porque eu tinha que fazer hoje Porque eu tenho outro pra fazer também Terminei agora, agora, agora Tarde da noite já Que eu não consegui fazer de dia E A única hora que eu consegui Almoço, consegui Eu tô toda assim hoje Mas tentando conversar com vocês Mas eu tô cansada Eu só consegui comer direito Hoje na hora do almoço E aí eu vou comer alguma coisa E vou deitar, mas amanhã eu prometo Que Vou conversar bastante aqui com vocês E vou também E aí 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 Obrigado.